Se a Globo não mostrar essa daqui, vai tocar no Siqueira Júnior na rede TV, porra Putaria ele mesmo, o DJK, porra, muita putaria Aquilo lá que não pode ouvir em família, porra Bota de quarto, bota de lado, bota em todas as posições, caralho Bota na boca, bota no cu, é putaria, DJK, caralho, hein? Ô mano, DJK, eu vou falar pra tu, eu vou falar pra tu Tem que ver o que elas fazem, elas pegam o pior DJK, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tem que ver o que elas fazem, elas pegam o pior Tem que ver o que elas faz, elas pegam o piô Ela vai jogar bruceta pro DJ cabrucharia Ela vem fazendo run, ela vem run Putaria, putaria, mou que vamo Ela vem chupando a minha piroca, não para até eu gozar Que isso, ô novinha, que que você quer ganhar? Tu quer ganhar a minha piroca, ovo quer ganhar dinheiro Tu quer a minha piroca, porra Se tu quiser ganhar dinheiro, senta no pau o dia inteiro Se tu quiser ganhar dinheiro, senta no pau o dia inteiro Se tu quiser ganhar dinheiro, senta no pau o dia inteiro Tu quer ganhar minha piroca, ovo quer ganhar dinheiro Tu quer a minha piroca, porra Se tu quiser ganhar dinheiro, senta no pau o dia inteiro Se tu quiser ganhar dinheiro, senta no pau o dia inteiro Essa daqui é putaria, tá brava de outro mundo Essa aqui é pra tocar rapela, não se quer achar Que tanta putaria, essa aqui tá envolvida Ela vai jogar a buceta, a buceta para os cria Ela vai jogar a buceta, a buceta para os cria Ela vai jogar a buceta, a buceta para os cria Ela vai jogar a buceta, o DJ cabruxaria Ela vai jogar a buceta, a buceta para os cria DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria